Qualquer maneira que a gente vê de tudo isso, que o amor e o temor são considerados as asas, ou seja, para dar, para alçar voo, para dar asas não à imaginação, mas aos atos das mitzvot, é necessário que elas sejam acompanhadas de sentimentos de amor e de temor a Deus. Não basta apenas cumpri-las mecanicamente, não basta apenas desencumpri-las tecnicamente, fisicamente. Então, nós falamos que a própria Torah e mitzvot se constituem como no corpo e na cabeça. Até uma ave pode existir e subsistir e sobreviver, e viver muito tempo só com o corpo e a cabeça, mas sem asas ela não vai poder voar. Então, aqui, nessa metáfora, significa que a Torah e mitzvot, Torah seria equivalente a cabeças mitzvot ao corpo, elas representam por si só o corpo e cabeça. Então, isso é essencial, para que a pessoa esteja viva, o corpo, a cabeça e o corpo. Mas, para que ela possa se movimentar, e são necessários os membros, para que a ave e o pássaro possam voar, são necessárias as asas. Isso que prossegue Walter Ebb nos dizendo, E aqui ele traça uma distinção, uma distinção presente até, tecnicamente, nas leis de Kachrut, como nós vamos ver. Em resumo, o que ele vai nos dizer em seguida, Agora, uma ave pode estar viva sem asas? Definitivamente sim. Ela até permanece Kaché, se for depois abatida ritualmente, enfim. Mas, ela, ou seja, que as asas não representam algo vital, essencial para sua existência, para sua sobrevivência, por um lado. Mas, por outro lado, sem as asas, ela não pode alçar voo, ela não pode se levar, ela não pode voar. Isso que ele vai nos esclarecer aqui, e esse é o objetivo de esclarecer bem o exemplo, para entender bem a metáfora, entender bem o que ela vem nos transmitir, o que, ou seja, a devida proporção de importância do ato da mitzvah e da kavaná da mitzvah. Isso que prossegue Walter Ebb nos dizendo, Pois assim como as asas do pássaro, não são órgãos essenciais, não é como o cérebro, o coração, o pulmão, etc. Não são órgãos essenciais indispensáveis para a manutenção da vida. Conforme indica a Mishná, E a gente encontra isso na própria Mishná no Talmud na halacha mais tarde, Então assim diz a Mishná, Se as suas asas forem removidas, se as asas forem removidas da ave, de uma ave kasher, Não se considera que a ave tenha sofrido um ferimento que acarrete risco de vida, E assim ela é kasher. Porque mesmo uma ave kasher, galo, uma galinha, um pato, etc., Se até mesmo sendo feito o abate ritual da forma correta, Mas se perceber que depois havia uma perfuração no seu pulmão, Ou havia um prego que chegou lá perto do cérebro, ou no coração, Em outras palavras, se percebe que essa ave estava condenada, Esses são defeitos que atingem órgãos vitais, Então esses são defeitos em órgãos vitais, Que comprometem a vida da ave, E seguramente ela não sobreviveria a mais do que 12 meses, Portanto mesmo que é uma ave pura, que é uma ave originalmente kasher, Mas se ela tem um desses órgãos vitais comprometidos, E mesmo tendo sido feito o abate ritual da forma correta, Mas se a posteriori se notou, se percebeu que havia um comprometimento num dos órgãos vitais, Então ela é treifá, ela não é kasher, ela não pode ser consumida. Mas isso não acontece no caso das asas, Então daqui nós vemos que mesmo que as asas foram retiradas, etc., Isso não invalida a kasher da ave, E isso significa que a ave, ela pode sobreviver até mesmo sem as asas, E isso significa que as asas, portanto, não representam algo vital e essencial Para a sobrevivência da ave, Ela é kasher, sendo a parte principal da ave, Sua cabeça e o resto do corpo, excluindo-se as asas. Bom, então se as asas não são vitais e essenciais, Qual o papel e função delas? E as asas meramente servem, servem a cabeça e ao corpo. Na verdade, elas estão lá para servir a cabeça e o corpo, Permitindo-lhes voar. Então essa é a metáfora, esse é o exemplo. Agora, o que esse exemplo quer nos transmitir? O que essa metáfora quer nos ensinar? O que isso quer nos ensinar? Traduzindo, então o significado da metáfora seria o seguinte, Ele nos diz que da mesma forma, da mesma maneira, Observamos uma relação similar entre o ato de cumprimento de uma mitzvah, Que isso seria o corpo da mitzvah, E a sua kavanah, que seriam as asas. Seriam, por assim dizer, entre aspas, Apenas as asas. De qualquer maneira... De qualquer maneira... De qualquer maneira... Isso que nos diz o Alter Ebe, O ato de falar palavras da Torá, E a execução das mitzvot, Elas constituem a cabeça e o corpo, Do chamado Iru da Elion, Fusão dos atributos divinos, Aquilo que vimos já, Que os nossos atos aqui embaixo, Têm o poder de criar uma interação Entre as energias das distintas sefirot, Conforme discutimos vastamente acima. Ademais, como também foi explicado, Isso vem, esse Iru da Elion, Essa composição, essa combinação, Essa unificação de energias divinas superiores, Ela vem da vontade divina, Que é revelada por meio de tais atos, Dos atos de estudo da Torá, De cumprimento das mitzvot, Proferir palavras da Torá, Executar mitzvot, Isso até independentemente da Kavanah. Porém, o temor e o amor, Eles representam as asas, São como asas da Torá e das mitzvot, Elevam-nas, Eles têm o poder, o temor e o amor, De elevar a Torá e a mitzvot a um lugar, Lugar quer dizer um nível espiritual, Que não possui as limitações desse mundo, Porque, como nós falamos, Se as mitzvot permanecerem aqui nesse mundo, O mundo físico não é um habitat propício Para a revelação de divindade e de espiritualidade, Por isso aqui as mitzvot, Elas ficam ocultas, Encobertas, Mesmo tendo sido realizadas. Porém, se elas têm um poder de elevação, Se desprendem das limitações do plano físico e terrestre, Lá sim, no plano espiritual elevado, Elas podem se manifestar, Podem se expandir, Podem desencadear maiores efeitos. Isso que ele nos diz, No nosso mundo no qual a luz divina não pode brilhar, Por causa das numerosas diminuições, Porque o nosso mundo sofreu muitos Tzimtsumim, condensações e limitações, Obscurecimento da luz divina. Então, aqui, O efeito das mitzvot não pode se revelar. Em contraste a isso nos mundos superiores, Ali, é possível que a vontade da abençoada luz infinita, E o Irhu da Elion, E esse desencadeamento dessas combinações, De unificações entre as energias da Sefirot, Lá sim, sejam manifestos. Sendo este lugar mais elevado, Sendo este lugar mais elevado, A Sefirot, do mundo de Etzirah, Do mundo de Briah, Conforme a gente já explicou anteriormente. Aqui nós temos mais um adendo cabalístico do Alter Hebe, Nesse capítulo. Vamos passar por isso, ler rapidamente. O Afirubiáciá, Que ele nos falou até agora que as mitzvot, Elas podem atingir dependendo de qual foi a motivação, Do tipo de sentimento, Se é um sentimento apenas de cunho emocional, Não gerado pelo intelecto, Ou se é um sentimento que foi baseado na meditação intelectual, Nós vimos que eles podem chegar até Agora ele acrescenta o Afilu Beasiá, Be'eser Sefirot de Gdushá, Mekom mitzvot ma'asyor, Be'chem ikra. Ele nos diz que eventualmente pela cabalá se explica Que pode haver também um certo efeito no mundo de Asiá, Nas Dez Sefirot de Asiá, Além de Briah e Etzirah, E que aqui também pode haver uma combinação e unificação Entre a energia dos diferentes atributos. E para o mundo de Asiá, O Dez Sefirot de Asiá, Lá se erguem, se elevam as mitzvot, Práticas, ou seja, Aquilo que foi feito na prática, Sem tanto, Houve Asiá, Houve ação, Sem tanta intenção, Sem tanta devoção. E ele equipara isso com os níveis de estudo da Torá, Os diferentes temas e categorias de estudo da Torá, Que isso está ligado com o mikra. Mikra seria a leitura da escritura, O pentateuco, a escritura, etc. Que isso está associado com as Dez Sefirot de Asiá. Aval, Be'emishná, Midgalea, Echud, Be'orensov, Be'etzirah. Já no estudo de Mishná, Se fala que essa unificação entre a Sefirot e o efeito que produzido, Isso se revela na luz infinita presente em Etzirah. Já vimos isso, Em relação a Mishná, Anteriormente, O Betalmud, E Nagmarah, Isso se revela em Briá. Aqui ele não fala em Etzirah, Mas está escrito nos livros, Que a Kabbalah está ligada com Etzirah, Como ele vai nos trazer mais adiante, Também em outros lugares do Tânia. De qualquer maneira, Ele nos explica, Isso não significa, Se uma pessoa interpretar ao pé da letra, Ou superficialmente vai imaginar, Ah, bom, então, Mais elevado a Tzirut e a Kabbalah. Abaixo disso, No mundo de Briá, Nós temos o Talmud, A Gemmarah. Abaixo disso, No mundo de Etzirah, E abaixo de tudo, No chamado Olama Siá, No mundo espiritual de Asiá, Está presente a Mikra, A escritura, Pentateuco. Então, Na realidade, Não é isso, Essa interpretação é errônea. Por quê? Porque toda a Torá, A Torá por completo, Em todas as suas facetas, Em todos os seus aspectos, Toda ela é a sabedoria divina, A Chochmá de Atzirut, A sabedoria suprema, Hochmá do mundo de Atzirut, Que está perfeitamente unificada com Deus. Aqui, na realidade, Nessas passagens de Kabbalah, Ele explica até onde vai, Se desencadeia, O efeito espiritual, De cada um do estudo, De cada um dos níveis, De cada uma das categorias temáticas da Torá. Então, Ele nos diz que quando a pessoa estuda a Gemmarah, O estudo da Gemmarah é capaz, Já que a Gemmarah está ligado mais com o intelecto, E o mundo espiritual, No qual prevalecem os atributos de cunho intelectual, É o mundo de Briá. Então, através do estudo da Gemmarah, Quando feito com intenção, Devoção, Amor, Temor, Com a Lishmá, Por amor a Deus, Sem outros interesses, Isso pode desencadear e atrair um efeito, Até o mundo de Briá, Através do estudo da Mishná, Que Mishná é o que é, Cachero, Que não é Cachero, Que pode, Que não pode, Isso está ligado com o mundo mais, Com o lado emocional, Porque isso está ligado com o chesed e gvurá, De chesed, De bondade, Deriva o que é permitido, De gvurá, Rigor, Deriva o que é proibitivo, Então, Isso está associado com o mundo de Yetzirá, Que é o mundo onde prevalecem os atributos de cunho emocional, Então, Você diz que através do estudo da Mishná, A pessoa consegue atrair e desencadear, Na verdade, Ele tem um efeito maior que o da Gemará, Porque através da Gemará, Ele atrai e desencadeia, Uma energia espiritual, Que chega, Apenas desce até o mundo de Briá, Através do estudo da Mishná, Isso inclui também o estudo da Alahá, Ele consegue atrair essa luz mais para baixo, Ele consegue fazer um desencadeamento, De forma tal, Que ela chegue mais baixo, Até o mundo de Yetzirá, E através de Mikrá, Através da leitura do Pentateuco, Da Torá, Do Tanakh, Etc, Isso é algo mais elevado ainda, Porque lá cada letra é minuciosa, Cada palavra, A palavra divina, Etc, Da forma que está, Então lá, Através do estudo de Mikrá, Se consegue atrair, E desencadear, E trazer a luz divina, Não só para Briá, Não somente para Yetzirá, Mas até a Siá, Até o campo mais baixo, A Val Kabbalá, Já o estudo da Kabbalá, É algo que não se atrai, Até o campo inferior, Até o campo mais baixo, Por ser um estudo esotérico, Místico, Um estudo desvinculado, De qualquer aspecto material, Etc, Por isso, A Kabbalá não se reveste nos aspectos, Nem intelectuais, E nem emocionais, Etc, Ou seja, Aquilo que nós entendemos, Ou pensamos que entendemos, Imaginamos que entendemos, Na Kabbalá, É apenas o superficial, É apenas a parte básica, Externa, Isso é apenas tomar conhecimento, Yediat HaMetsiut, Mas não a Sagat HaMahut, Nós tomamos ciência, Mas não captamos a essência, Já diferente disso, Do assunto no estudo da Gemara, Da Mishnada, Lachada, Da Dimitra, Aí nós captamos, Entendemos, Sentimos, Vivenciamos, Absorbemos, Já na Kabbalá, Ela permanece em Atcilut, Por isso, Não tem, Por enquanto, Pelo menos, De como isso ser, Atraído e desencadeado, Para os planos inferiores.